Olá a todos, foi-me lançado o reto de falar de um livro que já tenho lido ultimamente. Este foi o último livro que li, o Cabeça de Campeão. É contado uma experiência de um ex-jogador de ténis com um especialista em psicologia. Acho o livro interessante porque fala-nos do tema da psicologia que hoje em dia está muito em foco, que não é só o talento e o trabalho físico que conta, mas também o trabalho psicológico que fazemos e cada vez é mais abrangido por nós desportistas, com técnicos em psicologia. E é um livro que fala como devemos lidar psicologicamente com a derrota, com a frustração, com o medo, saber lidar com a vitória, com o sucesso, com a derrota também, com o fracasso. E acho portanto que é um livro interessante e aconselho a vossa leitura. Obrigado a todos e abraço.